Vá pro inferno De ser pião, de ouve e monta o meu violão Joga na palma da mão Margar o meu chapéu, eu já já, meu Deus De ouve e monta o meu violão Rogério, rogerinho, ao vivo, ao vivo Acorda, não fecha Margar o meu chapéu, eu já já, meu Deus O Gustavo não aguenta Isso não Quem tá solteiro, bota a mão pra cima aqui Agora, quem tá casado, bota a mão pra cima E quem tá namorando? Você sabe que a vida de um cara que tá namorando com a vida de casado é a mesma coisa, né? As ordens são praticamente as mesmas As missões são praticamente as mesmas O cara que tá namorando tem que ficar provando inocência 24 horas A mulher liga, fala, onde você tá? Fala, ah, eu tô aqui no Lava Jato Aí ela fala, então manda a foto Então você tem que ficar prestando depoimento o tempo todo pra namorada, né? Então eu acho, na minha humilde opinião Que todo homem e toda mulher, mesmo depois de casado Tem que ter seus direitos Não quando era igual aos solteiros Mas assim, tem que haver um meio termo Pra ter uma conciliação bacana pra todo mundo Por exemplo, na minha opinião Todo homem, mesmo depois de casado Tem direito a sair três vezes por semana Pra tomar sua cervejinha com os amigos Todo homem tem direito a sair duas vezes por semana Pra jogar seu futebol com os amigos Toda mulher tem direito a um cartão de crédito sem limite Aí complicou, né? Vamos devagar, vamos mudar Acabei dando um cartão de crédito pra minha mulher Eu vou te contar um negócio pra vocês Até que eu tô sofrendo Tô tendo que cantar dois shows na noite Pra pagar esse cartão de crédito Toda mulher tem direito a um carro novo de seis em seis meses Toda mulher tem direito a uma viagem pros Estados Unidos Mas só de ida Tem que ficar lá uns cinco meses Que aí aqui nós vai pescar lá na Bernardo Saião, né? O Brasil Nós vamos lá pra pescar lá na Bernardo Saião Nós sai pra jogar bola Lógico Com confiança Tem que haver Num relacionamento tem que haver confiança Se não tiver confiança É melhor ficar separado, né? Então tem que ter essa confiança Sempre entre ambas as partes Mas Eu acho que o homem também tem mais um direito Que eu não falei O homem tem o direito e o dever De pagar tudo que essa mulher quer E um pouco mais É verdade? Porque Quem casa Quer casa Quer ficar solteiro Na putaria Fica solteiro Entendeu? E ter mulher custa caro Primeira coisa Você tem que ter um carro Porque senão Vai carregar a mulher na garupa da bicicleta Ou no cano da bicicleta É me eu carregando em outro cano, né não? Vamos lá, bebê? Essas aqui eu já cantei Vamos passar pra frente, vai Simbora sim Vai, Breno Meu orgulho caiu quando soubeu Ai, ai, deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo vou fechando esse bar Afogando a saudade no que Mão pra cima, vai, vai, vai Vou fechando esse bar Abraçando as garrafas Enquanto cê não for Eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca Vou fechando esse bar Estafo e Gélio, super beijo Enquanto cê não for Eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você Bebida não amenizar Ai, bebê Meu orgulho caiu quando soubeu Ai, deu ruim pro Gustavo E pra piorar Tá tocando o modão de arrastar Tô tentando te esquecer Mas De novo vou fechando esse bar Afogando a saudade no que Mão pra cima Ou deixando esse bar Dá pra santa as garrafas Respeito embaixador Mão pra santa as garrafas Mão pra santa as garrafas Respeito embaixador É companheira mesmo Enquanto cê não for Eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Eu tô largado às traças Oh, 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 oh E toda vez que você me disser